Para essa aula de hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre dinâmica temporal e espacial de ecossistemas, um pouco do que a gente já começou na aula passada, falando sobre os distúrbios, resiliência, resistência desses ecossistemas, mas agora mais associado aos temas que envolvem tanto mudança no tempo quanto mudança no espaço desses ecossistemas. Como vocês vão ver, está muito associada a ideia de sucessão ecológica e que a gente vai colocar dentro dessa aula com um viés mais associado à restauração ecológica, que seria um passo além dessa ideia de compreender somente a mudança que envolve uma sequência temporal de espécies, mas como que a gente pode usar isso de certa forma para trabalhar a ideia da restauração ecológica que eu vou deixar separadamente em outro vídeo, tá bom? Então, quando a gente observa um ecossistema como esse que vocês estão vendo aqui, a gente pode pensar nessa figura clássica de livro-texto em que a gente consegue avaliar o ecossistema como se fosse a soma desses diversos componentes ou dessas diferentes comunidades, espécies, somada então a esse ambiente que a gente chama de físico-químico. hoje a gente sabe que esse ecossistema, ele tem um grande impacto aí das ações antrópicas, então representado nesse quadro aqui, criação de gado, industrialização, urbanização e a gente sofre então, esses ecossistemas vão sofrer uma série de mudanças aí, tanto ao longo do tempo, quanto ao longo do espaço, mas a gente precisa de uma forma de medir isso. Então, normalmente, isso é avaliado em termos numéricos ao longo do tempo, como que a gente tem mudanças na produtividade primária grossa, produtividade primária bruta ou produtividade primária líquida, como que a gente tem mudanças naquilo que a gente já conversou numa aula anterior, no sistema de decomposição, lembrando que todo mundo perde energia via respiração, independente do grupo trófico, mas a gente consegue medir, de certa forma, retornos para a atmosfera em termos de CO2, retornos aí para o componente terrestre, em termos de acúmulo de biomassa, mas a gente sabe que todas essas pequenas equações que vocês conseguem imaginar nessa figura aqui, elas vão ser modificadas tanto ao longo do tempo, quanto ao longo do espaço, mais a presença dos distúrbios e como esses próprios distúrbios variam ao longo do tempo e do espaço. Então, observar o ecossistema, pessoal, é uma tarefa bastante dinâmica, né? Se a gente observar uma figura simples como essas aqui, vocês podem perceber que a gente vai conseguir modificar ou quantificar nessas interações, essas ligações, essas setas aqui, a espessura da seta, a direção da seta, se é um efeito direto ou indireto ao longo tanto do tempo e quanto ao longo do espaço. Então, a gente sabe que os fatores abióticos, eles têm uma importância, silenciar o telefone aqui rapidinho, pessoal. Os fatores abióticos, eles têm uma importância enorme nessa formação de ecossistemas. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Então, quando a gente observa um ecossistema florestal estabelecido, como é esse que vocês estão vendo na figura aqui, a gente consegue imaginar que isso aqui é o resultado, né? Ao longo do tempo aí, é o resultado de um longo processo, né? Então, normalmente, esse processo vai ser avaliado em termos da sucessão vegetal, que pode ser primária, que pode ser secundária, mas o que é importante aqui é que vocês têm que imaginar no eixo do X aqui, um longo eixo que a gente chama de tempo, né? Quando a gente tá falando de sucessão e ecossistemas formados, né? Isso é um assunto bastante botânico, mas pensando que a fauna, né? Acompanha essa mudança aí no ecossistema. Muitas vezes a gente tá falando de séculos de mudança, décadas de mudança e a gente sabe que os distúrbios, normalmente, eles ocorrem numa frequência, né? Muito mais rápida, muito mais acelerada, especialmente agora durante o antropoceno. Então, essas modificações temporais, pessoal, que ocorrem normalmente, né? Ao longo do tempo aí, nesse processo que a gente chama de sucessão, em que a gente tem uma mudança, né? Relativamente gradual, direcionada aí, né? A gente fala que ela é não aleatória, porque ela é direcionada de sistemas essencialmente mais simples, em que as espécies têm, né? Uma série de características, uma série de atributos aí para comunidades, né? E ecossistemas essencialmente mais complexos. Então, a gente sempre tem que imaginar uma linha do tempo correndo aqui, né? No eixo do X, quando a gente observa um ecossistema vegetal estabelecido, como é o caso desse aqui. Então, a gente não tem dúvida que tem uma série de fatores abióticos que influenciam a formação desses ecossistemas. É isso que a gente estuda, né? Durante a sucessão vegetal e, no geral, né? Para os ecossistemas terrestres e aquáticos. Então, a influência da precipitação, da umidade, influência climática, radiação, né? Os componentes bióticos aí também desses ecossistemas. Mas hoje a gente sabe, né? Que esses ecossistemas estão completamente alterados aí. Essa mudança que ocorre ao longo do tempo, muitas vezes com muito mais frequência, né? Do que normalmente aí. É claro que elas vão trazer alterações para o funcionamento desses ecossistemas. Então, para um determinado ecossistema ocorrer, aquela organização das comunidades mediada por esses fatores fisico-químicos, a gente sabe que tem uma série de passos aí que tem que ser cumpridos, né? Então, o padrão tanto de riqueza de espécies quanto da abundância, o número de indivíduos dessas espécies e a abundância relativa dessas espécies, a gente sabe que eles podem mudar tanto no tempo quanto no espaço. Para a gente ter a formação de um determinado ecossistema, primeiramente, as espécies têm que ser capazes de alcançar essa determinada localidade. A gente vai ver isso melhor na parte de restauração. Tem que ter condição e recurso apropriado para aquela espécie possa se desenvolver, né? Não adianta só chegar. E, principalmente, devido às interações que ocorrem nessas comunidades fazendo parte dos ecossistemas, elas não podem ser impedidas de germinar, por exemplo, no caso de uma planta, por espécies que são competidoras, espécies que são predadoras, como é o caso aí dos herbívoros, ou organismos que são parasitas. Então, isso está muito associado, gente, dentro da ecologia, à ideia de filtros ambientais. Então, a gente vê isso bastante lá na ecologia de comunidades, imagino que vocês já viram. Mas é pensar que a organização dessas comunidades influencia, claro, o funcionamento dos ecossistemas. Então, a gente tem o que é chamado um determinado pool regional de espécies. Então, aqui elas estão representadas por letras. A gente tem um primeiro filtro aqui, que é um filtro, vocês podem pensar numa grande peneira aí, que é um filtro ambiental, né? Tanto abiótico quanto abiótico. E que algumas espécies, né? Passam por esse filtro aí. Então, não adianta só chegar, né? E fazer parte daquele pool regional. Mas a gente tem esse primeiro filtro aí, que impede que, né? Nem todas as espécies vão estar presentes em todas as comunidades, tá? Passado esse filtro, gente, então a gente tem a montagem, né? Ou a organização das comunidades locais. A gente tem um segundo filtro, né? Que seria aquele chamado filtro das interações. Que é o que eu falei. Então, além de chegar, conseguir se estabelecer, essas espécies vão ter que lidar então com as interações, tanto positivas quanto negativas, né? Que organizam aí essas comunidades, tá? E hoje a gente sabe que uma série de alterações, né? Que ocorrem aí nesses ambientes ao longo do tempo do espaço modifica principalmente o pool regional de espécies, mas também os filtros, né? Então a gente tem às vezes uma comunidade composta por determinadas espécies que tem, por exemplo, ou não adaptações ao fogo. Mas a mudança num desses filtros que pode ser tanto a frequência quanto o regime de fogo, quanto a intensidade do fogo, vai levar mudanças ou reorganizações nessas comunidades influenciadas aí tanto pelo tempo quanto pelo espaço, tá? Então esse é um assunto que muito se mistura, vamos dizer assim, da ecologia de comunidades e da ecologia de ecossistemas, porque a gente viu na aula anterior, né? Nos vídeos anteriores que as espécies têm um papel determinante no funcionamento dos ecossistemas, então qualquer alteração que a gente tem na estruturação, na montagem, na organização dessas comunidades, é claro que vai ter um impacto direto nisso que a gente chama de funcionamento dos ecossistemas, tá? Que pode também ser medido na forma de serviços, né? Que vai ser a nossa última aula. Então quando a gente olha, pessoal, uma floresta tropical madura como essa que vocês estão vendo aqui, isso aqui já é o resultado, né? Tanto dessas dinâmicas temporais quanto dessas dinâmicas espaciais que a gente tá falando. Mas o que a gente observa hoje é que essas mudanças, né? Que a gente tem visto, por exemplo, passagem de fogo num ambiente florestal, em que essas espécies presentes nesse ambiente, né? Muitas vezes não têm atributos que garantem, por exemplo, resistência ao fogo, vão trazer uma série de consequências para o funcionamento desses ecossistemas que a gente pode medir em termos de decomposição, em termos, por exemplo, de sequestro de carbono, em termos das interações de dispersão com mutualistas. Então a gente consegue medir esse funcionamento aí, tá? Então essa figura aqui eu acho ela bastante interessante, tentar organizar aqui para vocês enxergarem, porque ela mostra que como que mudanças que são observadas no componente espacial dos ecossistemas, tanto por efeitos diretos quanto por efeitos indiretos nas espécies, vão causar mudanças no funcionamento. Então vamos supor que a gente tem um habitat aqui composto, por exemplo, por quatro diferentes componentes, tá? Então o habitat, vamos dizer assim, mais diverso, tá? A gente não tá falando de tamanho, vocês estão vendo que a área aqui é a mesma, mas aqui eu tenho uma maior diversidade espacial de componentes desse ecossistema. Então se vamos pensar, por exemplo, num ambiente, como no slide anterior, de uma floresta tropical madura, onde vocês vão ter, por exemplo, diferentes alturas no docel que captam, né? Diferentes intensidades luminosas. Vocês vão ter diferentes alturas na serra pilheira, por exemplo, associadas a esse docel alterado. Vocês vão ter diferentes espécies associadas a isso que tem papéis diferentes, por exemplo, na dispersão. Então a gente cria habitats, né? Muitas vezes bastante distintos. Por um distúrbio qualquer, a gente tem, por exemplo, mudança na diversidade do habitat, onde eu tenho um efeito que a gente chama de homogeneização. Ou seja, eu tenho um ambiente muito mais homogêneo em termos de diversidade, né? Ou seja, uma menor diversidade do habitat. Isso por si só, pessoal, já vai ter um efeito direto, obviamente, no funcionamento desse ecossistema. Então se eu perco algumas dessas espécies, por exemplo, eu tenho uma mudança direta na deposição de serra pilheira. Eu tenho uma mudança direta na captação, capacidade de captação de luz, na respiração, né? No aporte de carbono, na produtividade primária líquida. A gente consegue medir isso diretamente. Mas dentro desse bloco que eu tô ministrando aqui pra vocês, eu acho que é importante vocês perceberem esses mecanismos que são indiretos, mas que passam, por exemplo, pelas espécies, né? Pela presença das espécies. Então naquele habitat que eu tinha uma maior diversidade, que suporta, por exemplo, uma maior diversidade de espécies, lembrando que esses atributos das espécies, né? Muitas vezes eles estão bem finamente ajustados ao habitat. Então se eu tenho, né? Um habitat, por exemplo, em que eu tenho diferenças na altura das plantas, né? Nisso que a gente chama de docel, subbosque, por exemplo, eu vou ter espécies, gente, obviamente, né? Indivíduos aí adaptados a captar a luz de maneira diferente, tá? Se a gente causa uma homogeneização, né? A gente perde a diversidade de habitat. É claro que a gente vai perder algumas das espécies. Percebam aqui que a estrela, por exemplo, ela desaparece. O quadrado cinza desaparece. O quadrado verde desaparece. Porque são espécies que provavelmente estão muito justamente ligadas ou finamente, né? Associadas àquele habitat. Então isso vai levar mudanças no habitat, vai levar mudanças indiretas aí nessas comunidades que vão ter um efeito direto no funcionamento, né? Então a gente precisa entender como que essa variação espacial dos ecossistemas tem um efeito direto em funcionamento, tá? Então isso aqui é um trabalho bem legal, aí tá na Science Advanced 2017, quem quiser dar uma olhada, ó, é esse trabalho aqui que fala que a diversidade de habitat, ela vai ter um efeito na multifuncionalidade dos ecossistemas, né? Então tem uma grande importância aí tanto desses efeitos diretos quanto dos efeitos indiretos, tá? Os efeitos diretos são aqueles que a gente consegue medir diretamente após essa mudança espacial e os indiretos são normalmente aqueles que passam pelo rearranjo que a gente vai observar nessas espécies. Então isso tá muito associado ao tema que a gente chama de homogeneização, tanto de comunidades quanto de ecossistemas, que é aquele, né? Em que a redução da diversidade de habitats vai ter uma consequente redução da função ou mesmo dos serviços ecossistêmicos, tá? Então a gente consegue medir isso via mudança na dinâmica espacial e também na dinâmica temporal desses ecossistemas. Então esse trabalho aqui, ele trabalhou com diversidade de bactérias, que vão ter uma função essencial, né? Nesses ecossistemas via decomposição e eles avaliaram também a dinâmica temporal. Então avaliaram essas comunidades na primavera, no verão e no outono, né? No inverno elas não estão presentes e como que a diversidade de habitats, então isso aqui é aquela PERF analysis, né? Uma análise de caminho aí ou modelos estruturados, de equações estruturadas aí, onde a gente consegue medir a contribuição, né? De cada uma dessas caixinhas aqui pra essa variável de interesse aqui, que é o que eles chamam de multifuncionalidade dos ecossistemas. Então, por exemplo, no verão, onde essas bactérias estão muito ativas e tem uma grande diversidade de habitats, gente, tem um efeito direto, forte e positivo no funcionamento dos ecossistemas, tá? Então tem um aumento aqui, né? De quase 70% no funcionamento dos ecossistemas. Em outras estações, né? Como é o caso do outono aqui, a diversidade de habitats vai ter um efeito positivo na diversidade de bactérias, que por sua vez tem um efeito positivo na multifuncionalidade, né? Então esse é aquele caso em que temporalmente a gente tem uma passagem, um efeito aqui que é mediado pela presença das espécies, tá? Então é interessante, né? Prestar atenção nesse trabalho aqui, onde eles conseguem colocar tanto a dinâmica temporal quanto a dinâmica espacial dos ecossistemas, né? Em termos de diversidade de habitat e ao longo das estações, influenciando então isso que a gente chama de função desses ecossistemas, tá? Então não vou entrar nos detalhes dessa figura aqui, gente, mas só pra mostrar pra vocês que algumas dessas relações, elas podem ser tróficas, então isso aqui são interações onde uma espécie se alimenta da outra, pensa por exemplo no processo da decomposição e algumas dessas interações que existem aqui são via o que a gente chama de engenharia ecológica, né? Então a gente tem modificações do habitat dentro dessa ideia de engenharia de ecossistemas que não passam pelas interações alimentares ou pelas interações tróficas, tá? Então eles mediram uma série de interações por análises de redes aqui dos diversos níveis tróficos, tá? Pra esses organismos, essas bactérias que eles trabalharam, mas levando em consideração que várias das espécies presentes são aquelas chamadas de modificadoras de habitat, né? Que seria o que a gente chama aí de engenheiras de ecossistemas, que são aquelas então que não passa por essa interação trófica direta, tá? E esse trabalho mostrou que muitas vezes, gente, a presença dessas espécies via colonização ou a perda dessas espécies via extinção primária ou secundária causa rearranjos absurdos aí nessas comunidades com efeito direto naquilo que eles chamam de funcionalidade dos ecossistemas através disso que a gente chama de serviço, tá? Então um trabalho bem legal aí, esse aqui é de 2020 na Science, bem completo aí, mostrando como que essas interações e a dinâmica temporal e espacial das espécies e dessas espécies que não estão associadas, né, diretamente aí via trofia, né, ou via alimentação, tem um papel essencial no funcionamento dos ecossistemas, tá? E eles viram, né, especialmente mediram várias funções, tá, gente? Então, por exemplo, a denitrificação, fixação de nitrogênio, produtividade primária bruta, ou isso que eles chamam de multifuncionalidade, que é a combinação, né, de todos esses aspectos aqui ao longo do tempo e essa figura aqui resume bem esse trabalho que eles mostram que quanto maior a diversidade, aqui é espacial, gente, foi corretor, tá? Quanto maior a diversidade espacial de hábitats, maior a funcionalidade dos ecossistemas. Então, isso aqui é o que que eles esperavam em termos de função, considerando cada hábitat separadamente e aqui o que que eles observaram em termos de função nesse conjunto de hábitats mais heterogêneos, tá? Vocês vão ver que normalmente a gente tem, vamos pegar só a multifuncionalidade aqui, ela é maior, né, nesses hábitats mais diversos do que o esperado para cada um desses hábitats e tem um efeito da sazonalidade, ó, ela é maior, então, no verão, quando essas bactérias estão mais ativas e na primavera do que comparado, por exemplo, a estação do outono, tá? Então, um trabalho perfeito em termos de tentar, né, associar não só a dinâmica espacial em termos de diversidade de hábitats, mas a dinâmica temporal aí desses ecossistemas, né, numa escala menor aí ao longo de um ano, mas a gente pode extrapolar isso aí, gente, para décadas, né, para séculos aí, para tentar entender como é que esses ecossistemas vão funcionar, né, ao longo de grandes escalas aí temporais. E por que que a gente está tão preocupado com isso, né? Porque a gente tem visto que essas mudanças antropogênicas alteram os ecossistemas muitas vezes em tempos aí completamente distintos em relação, né, ao tempo aí que a gente consegue pensar alguma coisa em termos de recuperação. Então, essas mudanças antropogênicas alteram a biodiversidade, essas mudanças na biodiversidade alteram a funcionalidade dos ecossistemas e se a gente for buscar lá na literatura, gente, isso aqui é um trabalho de 2020, do Chaser e colaboradores, mas lá em 1984, ó, o próprio Lovejoy, né, que é bastante influente aí na conservação, ele já tinha falado, já tinha cunhado um termo, né, que ele chama de ecosystem decay, eu não consegui achar uma tradução em português muito boa para isso, mas seria como se fosse um declínio na qualidade dos ecossistemas que é mediado pelas espécies, tá? Então, lá na década de 80, né, o início da conservação aí, ele já estava alertando como que a presença dessas espécies e mudanças nas espécies vão levar essas alterações nos ecossistemas. E aí, recentemente, né, isso foi testado aí com bastante elegância, né, pelo Chaser e colaboradores, mostrando, eles fizeram um resumo aí para mais de 120 sistemas em que a gente tem declínio da biodiversidade por fragmentação, como que isso influencia, né, e como que essa hipótese do ecosystem decay, ela consegue sustentar essas mudanças que a gente vê no funcionamento. Então, isso aqui também é um trabalho lindíssimo, gente, em que eles testam, né, diversas hipóteses para explicar como que ao fragmentar os ecossistemas, né, os habitats aí, e a gente diminuir a qualidade desses ecossistemas, como que a gente vai estar influenciando no funcionamento via essas espécies, né, ou essas mudanças que a gente vai observar nas espécies. Então, eles sugerem, por exemplo, tem várias hipóteses, né, para explicar por que que com perda de habitat, como fragmentação, a gente vai ter um declínio na biodiversidade, a mais comum e uma das mais testadas é a própria relação especiária, né, então quanto menor um ambiente, menos espécie, menos indivíduos a gente vai ter. Então, um ecossistema grande, por exemplo, se eu amostro uma área, né, eu tenho a chance de encontrar mais indivíduos e mais espécies. Em pequenos ecossistemas, a gente tem um efeito, né, disso que a gente chama de amostragem passiva aí, e provavelmente a gente perde, né, por processos aí de extinção ou redução da colonização, a gente vai perder várias dessas espécies. Então, essa é a hipótese que eles chamam de Ecosystem Decay, ó, que é o aumento tanto do risco de extinção quanto a redução da chance de colonização devido ao decréscimo da qualidade desses ecossistemas menores, tá? Então, eles testam isso aí pra mais de 120 áreas transformadas aí, tá? E aí, aqui é só uma figura, né, do trabalho mostrando como que isso funciona. Então, um fragmento grande, ó, numa área grande em que eu tenho uma diversidade maior, né, espacial, a gente tem grandes chances de como a mesma amostragem, o mesmo tamanho de área amostrada, encontrar espécies diferentes, porque a gente tem mais indivíduos, mais espécies e elas estão mais bem distribuídas, tá? Nos pequenos fragmentos, por amostragem passiva, a gente corre o risco de encontrar menos espécies e menos indivíduos, a gente diminui a equitabilidade, isso é uma das propostas dessa hipótese aqui, então a gente tem uma maior dominância, né, de algumas espécies, isso é fácil de entender, gente, pensa em essas espécies, né, representadas aqui por cores e símbolos de insetos ou de artrópodes aqui, em que a gente coloca isso todo mundo dentro de um saquinho de pipoca. Se eu tenho, por exemplo, mais do mesmo, toda vez que eu puxo uma espécie, né, lá de dentro do meu saquinho, tem grande chance de sair essa espécie representada aqui, parecendo um ácaro azul aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho menos indivíduos, por exemplo, da borboleta ou do besouro, então por chance, né, ao reduzir essa equitabilidade, aumentar a dominância de algumas espécies associadas a esses fragmentos pequenos, a gente tem menos chance, né, de ter, então, uma diversidade, uma riqueza maior, tá? Isso tanto em termos de equitabilidade, quanto em termos de indivíduos, né, se eu tenho menos indivíduos nesses ecossistemas, tem mais chance de eu amostrar um ou outro só, tá? E esse trabalho é legal porque eles fizeram essa avaliação para mais de 120, né, hábitats modificados aí pela ação humana e encontrar um declínio na equitabilidade, isso que eles chamam de ecosystem decay, independente, gente, do tipo de hábitat ou do organismo que foi estudado. Ou seja, a implicação principal desse trabalho é que a alteração desses hábitats naturais vai causar mudanças funcionais drásticas aí nesses ecossistemas e isso vai muito além, né, do que só perder essas espécies aí, tá? Então, esse é o link que a gente faz com a ecologia de ecossistemas. Então, depois, dêem uma olhada nesse trabalho aqui, tá? Ele mostra isso de forma bem gráfica, bem interessante aí, como que essas alterações causam mudanças no funcionamento que estão bem além somente dessa perda de espécies, tá? Então, eles comparam os fragmentos pequenos e grandes, né, e nos fragmentos pequenos a gente sempre tem uma redução, né, dessa equitabilidade ou dessa distribuição das espécies, levando, então, né, eles construíram esses modelos aqui. Pra fragmentos grandes, ó, a gente tem uma distribuição mais equitativa em termos de abundância aí pra cada uma dessas espécies. Quando a gente observa tanto em termos de indivíduos quanto em termos de mudanças na distribuição, isso aqui é o que mais se sustenta, né, Então, tem algumas espécies, como é o caso dessas duas aqui, que ficam dominantes nesses ecossistemas completamente alterados e é claro que a gente vai ter uma alteração da função, tá? Então, depois, quem tiver interesse e for trabalhar nessa área, dê uma olhada nesse trabalho aí que ele é bem recente, né, ele mostra isso de maneira bem clara, tá? Então, voltando aqui, gente, pra tanto a dinâmica temporal quanto espacial dos ecossistemas, como eu já falei pra vocês, a gente tem essa série de mudanças, né, a fragmentação que eu mostrei nesses slides anteriores é só uma dessas mudanças ou uma dessas perturbações, mas a gente sabe, né, que essas mudanças aí nesses recursos-chave que a gente chama, como é o caso de espaço, disponibilidade de água, disponibilidade de nutrientes, luz, por exemplo, vai trazer uma série de implicações, vai trazer uma série de implicações aí pra esses ecossistemas. Então, essas mudanças, pessoal, que ocorrem nesses ecossistemas ou nesses recursos-chave que a gente consegue medir nesses ecossistemas, elas ocorrem tanto ao longo do tempo quanto ao longo do espaço e a gente sabe que vai ter, então, influência aí nesse funcionamento desses ecossistemas. Como que esses ecossistemas vão responder a essas perturbações e a esses distúrbios ainda é um grande ponto de interrogação, né, então a gente estuda aí resiliência, resistência dos ecossistemas, mas as mudanças que a gente tem visto, né, tanto espacialmente quanto temporalmente tem sido aí um grande ponto de interrogação interrogação pra ecologia, né, e como que esses ecossistemas vão responder. Então, a gente tem mudanças que dependem, por exemplo, tanto da intensidade quanto da frequência dos distúrbios e dependem muitas vezes das próprias características dos ecossistemas pra que a gente possa medir essas respostas. Então, um fogo, por exemplo, que passa numa vegetação, que tem adaptações, né, à passagem do fogo, mesmo que seja em frequência ou intensidade diferente, e o fogo que passa num ambiente florestal, por exemplo, como distúrbio, é claro que vão ter consequências completamente diferentes, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na aula de restauração. Então, essas mudanças, né, desses ecossistemas, essas perturbações ou esses distúrbios, eles podem ser medidos, né, em diversos desses componentes, como, por exemplo, mudanças na quantidade, na qualidade dos nutrientes, mudanças na qualidade do solo, mudanças, por exemplo, né, que vão ser percebidas na qualidade do solo, mas que vão levar a impactos na vegetação, que vão levar a impactos, né, na queda da serra pilheira e que vão retroalimentar aí essas mudanças que a gente observa no solo, tá? Então, aqui é só um esquema mostrando antes e depois de uma perturbação, como é o caso da fragmentação, né, ou do desflorestamento aí, em que a gente vai conseguir, então, medir, né, essas características diretamente lá no funcionamento desses ecossistemas. Então, tem uma série de trabalhos saindo e mostrando isso, esse aqui é de 2015, mostrando, por exemplo, como que essas mudanças, né, que a gente vai observar aí em qualquer um desses componentes ecológicos aí dos ecossistemas, né, então, em termos de seca, passagem aí de furacões, por exemplo, mudanças, né, no regime do clima aí, vão influenciar, né, de certa forma, o balanço aí de carbono, né, terrestre, o ciclo aí do carbono, e isso vai ter um feedback positivo aí em mudanças, né, no CO2 atmosférico, como vocês já viram, e isso retroalimenta, então, esse sistema aqui, tá? Isso pode ser medido, então, em termos de produtividade, tanto primária bruta, quanto primária líquida aí, então, a gente tem, né, a presença de um distúrbio, como tá representado aqui, normalmente, pessoal, imediatamente após o distúrbio, se eu tiver medindo em semanas, por exemplo, a gente tem uma redução da produtividade, né, primária bruta, primária líquida e também produtividade secundária, obviamente, dado um tempo, né, em meses ou anos aí, muitas vezes esses ecossistemas são capazes de se recuperar, né, então, a gente tem uma resposta positiva, dado um certo tempo aí, tá? Muitas vezes eles chegam, né, em condições, vamos dizer assim, muito próximas daquela condição original, e muitas vezes a gente tem ecossistemas completamente alterados, como vocês já viram, né, naquela aula anterior. Então, aqui, é só pra mostrar pra vocês, isso aqui é pra um sistema lá na Califórnia, como que essas alterações, né, que ocorrem aí, essas perturbações, muitas vezes elas formam como se fosse um ciclo aí de mudanças, né, que também são mediadas pelas espécies. Então, isso aqui é a presença, pessoal, de uma espécie de um fungo patogênico, que altera completamente a estrutura dos ecossistemas, porque ele causa uma mortalidade seletiva em algumas plantas. Então, algumas espécies são resistentes a esse fungo, outras espécies não, as espécies co-ocorrem nesse ambiente, isso aqui é um habitat lá na Califórnia. E aí, o que que acontece? Essa distribuição espacial, diferente da patogenicidade desse fungo, vai levar a mudanças, então, meio que na resistência dessa floresta. Essa mudança na estrutura da floresta vai causar uma resposta diferencial à passagem do fogo. Então, a passagem do fogo afeta umas espécies e outras não. E essas espécies que se reestruturam também têm uma resistência diferente a uma nova passagem, vamos dizer, ou chegada desse fungo patogênico, tá? Então, o fogo afeta diferencialmente essas espécies e aí a gente tem uma dinâmica espacial e temporal desses distúrbios moldando como que vai ser a cara nova desses ecossistemas, tá? Então, a gente vai ter que sempre pensar não só nos fatores abióticos, mas nesses componentes bióticos dos ecossistemas que a gente está conversando aí, né? Desde o início dessa disciplina. Então, esse trabalho aqui mostra isso de maneira bem clara também, como que a gente vai ter interações entre esses diversos componentes, mudanças, por exemplo, né? Na frequência e intensidade do fogo. Então, fogo aqui de baixa, que eles chamam de severidade, né? Ou grandes intervalos de tempo que permitem, por exemplo, a sucessão ecológica, né? Desses ecossistemas. Então, se a gente tem a passagem do fogo e depois você tem um grande intervalo sem fogo, dado um certo tempo, a gente tem a chance, né? De recuperação aí desses ecossistemas, né? E recuperação aí desse funcionamento, por exemplo, em termos de produtividade ou aporte de carbono. Mas isso vai depender, gente, de quem são as espécies presentes e a variação espacial dessas espécies. Então, esse trabalho aqui mostrou que quando os pinheiros estão presentes, né? Normalmente sempre verdes. E quando são espécies deciduas, a gente tem uma ciclagem de nutrientes, por exemplo, completamente diferente, tá? Então, quando que a gente vai ter, voltando à nossa pergunta lá, ó, como que esses ecossistemas vão responder essas perturbações aos distúrbios? A resposta aqui é depende, né? Então, a gente vai saber, por exemplo, a resposta de um determinado ecossistema florestal se a gente conseguir entender, por exemplo, qual que é a dinâmica temporal e espacial dos distúrbios e das respostas desses ecossistemas, tá? Então, eles colocam isso bem legal de forma daquilo que eu falei numa outra aula pra vocês, que é a memória ecológica, que é a combinação de diversas características ou atributos aí dessas comunidades que garantem a resiliência. Então, eles trabalham em termos de tamanho de semente, a quantidade de sementes que existem, né? Nesses determinados ecossistemas e como que essas sementes chegam lá, tá? Então, o que eles colocam nessa figura é que muitas vezes isso tá bastante alinhado em termos de distúrbios, que é o que tá representado aqui em cor de rosa. Então, quando tem esse alinhamento entre a frequência, a intensidade dos distúrbios e os atributos funcionais dessas comunidades, normalmente, a gente vai ter sistemas aí que são relativamente resilientes ou relativamente resistentes, tá? Essa ideia da memória ecológica. O problema é que quando a gente tem um desalinho, vamos dizer assim, entre essas duas caixinhas, ou seja, passagem de fogo, por exemplo, num ecossistema em que as sementes não têm, né? Ou, de certa forma, resistência ao calor, a gente vai causar uma separação, né? Como se fosse aqui desses atributos em relação ao distúrbio que vai causar aquelas mudanças nos ecossistemas, tá gente? Muitas vezes essas mudanças são críticas, né? Como a gente já conversou também, que é aquele limiar ou threshold no inglês que vai causar, por exemplo, um tipping point, né? Uma mudança, um ponto de inflexão aí em que a gente cria um ecossistema completamente diferente, tá? Isso tem sido bastante discutido também, né? Por exemplo, será que a passagem de fogo vai levar, de certa forma, a conversão de ecossistemas florestais em ecossistemas mais abertos? Qual que é o problema associado a isso, né? Tem muita discussão sobre o termo savanização, por exemplo, como que isso pode ser pejorativo, né? Nem todo ecossistema deve ser florestal. A gente sabe a importância dos ecossistemas abertos. Então, tem muita discussão a respeito disso e esse é um trabalho bem interessante aí que mostra como que a gente deve levar em consideração esses atributos das espécies, tá? E só pra finalizar, gente, pra fechar essa parte de sucessão, né? Eu sei que vocês já viram isso em ecologia de comunidades, na pós-graduação, né? Os professores já me informaram que vocês viram um pouquinho aí de sucessão. Mas é só pra mostrar pra vocês que se a gente pensar em termos de ecossistema, né? A gente tem algumas possibilidades aí que são associadas a esses distúrbios e a sucessão pra gente entender como é que a comunidade vai se formar e como que o ecossistema vai responder, tá? Algumas comunidades são controladas por fundação, ou seja, a gente não sabe quem que vai chegar primeiro, né? Em termos de poder de colonização e de competição. Então, o resultado do distúrbio passa a ser meio que uma loteria. Outras comunidades são controladas por dominância, ou seja, as espécies são competitivamente superiores e geram sequências aí meio que previsíveis, né? Das espécies. Então, as espécies têm diferentes estratégias de exploração, principalmente ao longo do tempo. Então, a gente tem espécies, né? Que chegam primeiro na sucessão, que são aquelas colonizadoras iniciais. Elas têm condição de lidar com essas características abióticas aí do início do processo de sucessão. E a gente tem espécies mais associadas, né? Ao final do processo de sucessão, que são essas colonizadoras mais tardias, tá? E isso vai mostrar pra gente como que esses ecossistemas podem responder a um determinado distúrbio. Então, isso aqui mostra exemplos de vegetação nativa alternativas que podem surgir após determinados distúrbios num ecossistema florestal, tá? Então, isso aqui é lá no Minnesota. Mostrando, por exemplo, que depois que a gente tem um determinado distúrbio que afeta essa floresta de pinheiros aqui, a gente tem três possibilidades. Voltar a ser pinheiro, então vocês estão vendo, né? Os pinheirinhos aqui em regeneração. Então, isso aqui foi um fogo, né? De intensidade média aí, volta a ser pinheiro. Em outras áreas, por exemplo, a gente tem a colonização por uma espécie completamente diferente, que é pícia mariana, que entra aqui nesse processo de sucessão. E no outro caso, a gente tem aqui uma espécie absolutamente diferente, que é bétula papirífera, que é associada, né? Ou tem resistência aí ao fogo. E aí, isso vai acontecer, por exemplo, quando a gente tem distúrbios sucessivos, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, né? Que, claro, a passagem aí desses distúrbios, né? Em termos de fogo ou abertura de clareiras, né? Ou mudanças aí nesses regimes de temperatura que levam, por exemplo, né? A furacões, a grandes enchentes aí, podem ter consequências completamente diferentes para esses ecossistemas. Se a gente levar em consideração a dinâmica temporal, ou seja, o tempo, né? Que leva pra essas espécies colonizarem, um modelo de colonização, que pode ser por loteria ou por fundação, e a dinâmica espacial. Aqui, vocês conseguem imaginar que a gente vai ter vizinhanças, né? Completamente diferentes aí, e é claro que isso vai influenciar esse processo aí de sucessão. Então, no próximo vídeo, pessoal, na próxima aula, eu vou parar aqui, aí eu vou focar mais na parte mesmo, tá? De restauração ecológica associada a esse processo aí de sucessão.